Música Fala galera, Capitão Fur aqui para mais um Nova News Durante um painel chamado O Futuro é Definitivamente Feminino A co-showrunner da série, deixa eu pegar o nome dela certinho Gretchen J. Berg falou que a segunda temporada de Star Trek Discovery Vai ter mais desenvolvimento de personagens como o que vimos no final da série Então quem sabe vamos conhecer melhor os outros personagens de Discovery Os oficiais de ponte que nós pudemos ver, certo? Levantando e falando que nós somos frota estelar no final da primeira temporada E também que vai mexer muito com as pontas soltas do canon de Jornadas Estrelas Se ela estava falando o canon geral de Jornadas Estrelas Com a série clássica, a nova geração, o Enterprise e outras pontas soltas Que não foram tão exploradas ainda no universo de Jornadas Estrelas Ou se ela estava falando do próprio canon interno de Discovery E várias pontas soltas que nós temos deixados na história A gente ainda não sabe Mas de qualquer maneira Star Trek Discovery está sendo filmado Enquanto esse momento, enquanto esse vídeo está sendo gravado, certo? Nós sabemos que o visual vai ficar mais próximo da série clássica E muitos estão falando que provavelmente Essa segunda temporada vai tentar reconciliar os fãs que não gostaram muito Nem do story, nem do visual Discovery Trazer de volta, certo? Os fãs que não estão tão contentes assim em Discovery De qualquer maneira, 2019, mais meio ano mais ou menos 2019 está chegando e com ele Star Trek Discovery volta para a sua segunda temporada Se você está esperando ver uma reaproximação do fã Ou simplesmente um deslocamento da história Ou ser melhor trabalhar do canon de Star Trek Comenta, compartilha Deixa seu recadinho aqui pra gente da nova frota E não se esquece, dia 18 de agosto, Comissário Odo no Brasil Falou galera!